Você vai ver na edição de hoje, depois da abertura oficial da Expoleste, em Governador Valadares, Romeu Zema cumpre agenda na cidade, entre os compromissos à visita à TV Leste e também à Ibituruna, para compromissos de agenda. Nas notícias policiais e investigadores da Polícia Civil, identificam o homem que usou as redes sociais para ameaçar presidente Bolsonaro. O suspeito é da cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce. No Vale do Aço, drogas e outros objetos apreendidos. Três pessoas são presas, entre elas um homem que tentou se esconder em uma casa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record